Olá, irei informar a agenda semanal da Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Terça-feira, venha participar da Torre de Oração, revezando com os irmãos das 6 às 18 horas, engrandecendo ao Senhor, intercedendo pelas necessidades, clamando perdão e agradecendo os livramentos. Ainda na terça, às 20 horas, participe presencial ou online, da Escola Bíblica. Estamos estudando o livro de Apocalipse, mas lembre-se que agora você poderá assistir os estudos de toda a Bíblia, em playlists do Antigo e Novo Testamento, disponíveis em nosso canal do YouTube. Na quinta-feira, às 19h30, teremos mais um culto do reavivamento, venha participar conosco, aos sábados às 8h da manhã, uma reunião de quebrantamento, manhã no altar. Momento de interceder, e agradecer as bênçãos recebidas. Aos domingos às 10h30 e 19h, venha participar de nosso culto de celebração. Momento único de toda a igreja estar junta, para louvar o nome do Senhor, e ouvir uma palavra inspirada por Deus. Vamos agora às atividades extras. No dia 16 de dezembro, às 16h, você mulher está convidada para participar da confraternização de final de ano das Reavivadas. O evento denominado, Entre Amigas, acontecerá no restaurante Fronteira do Américas Shopping. Se for possível, leve um panetone, que será doado para as famílias assistidas pela igreja. No próximo domingo acontecerá pela manhã, mais um batismo de nossa igreja, e à noite passaremos os melhores momentos desta bela cerimônia ordenada por Jesus. Bom culto a todos!